Mas duas ou três vezes que eu me aborreci no SBT foi porque, com muita educação, eles me censuraram. É mesmo? Mas de uma maneira bem SBT. Entendi. Carlinhos, olha, cara, para o teu bem, isso aí pode dar mal. Seria melhor, pensa bem se vale a pena você trocar abacate por laranja e fica numa boa, a perda vai dar a mesma coisa. Mas foi censura. Entendi. Foi censura. Semana passada eu parei a gravação. Você parou a gravação por quê? Porque era o quadro do João Plenário e o programa me após no dia 20 de abril e no dia 19 era dia do índio. E o João Plenário é um picareto, um vigarista, um deputado corrupto. Sim. É uma redundância que eu estou falando. Que é o Saulo Laranjeira, que é um gênio também. Bom, e ele tinha que estar com o coca. Ok. Aí quando ele entra sem o coca, eu falei, peraí, quem tem o coca? Você não pode, é proibido fazer qualquer brincadeira com índio. Ele não pode falar a palavra índio. Olha, a dela, isso é brincadeira. A dela é produtora. É minha produtora. Isso é brincadeira. Porque o índio é uma raça, raça indígena. Sim. Ele é índio. Ele vai falar índio. Eu vou falar índio. E se não tiver o coca, eu não gravo. Essa briga eu comprei. Porque eu acho um absurdo que os militares, numa ditadura, dizem o que pode e o que não pode, a gente tem que aceitar ou morrer, ou apanhar, ou ser judiado. Vai pro calabouço lá. Vai pro calabouço. Agora não. Agora é meia dúzia de desocupados que não tem nada que fazer na vida e ficam te monitorando. Que ficam te monitorando. Isso eu não aceito. Então eu falei índio, como eu falo? Ah, não. Não pode falar não. É pessoa de baixa estatura. Ah, é merda, pô. Não cabe, o humor não cabe no politicamente incorreto, nada cabe, né? Porque se você, do jeito que essa gente tá fazendo, os bandeirantes já viraram bandidos. Já quiseram quebrar o Boba Gato lá, lembra, um tempo atrás? Sim, sim. Porque se você for levar ferro e fogo sobre o passado, você não pode falar criado mudo, porque os escravos ficavam em pé. Porra, gente. Isso tem dois séculos. Se a gente vai levar ferro e fogo, vamos fazer uma guerra em Portugal e pegaram o que eles roubaram da gente aqui, mil e quentos. Você não tem medo de cancelamento da internet? Eu não. Nenhum. Nada. Sabe por quê? Eu não sigo. Você não lê? Eu não leio. Porque uma vez eu fui cancelado, eu fui cancelado, pau pra tudo quanto é lugar, daí um amigo meu me ligou e falou, Portioli, se você ficar lendo aí, você vai ficar louco. Se você sair da porta pra fora da sua casa, você vai ver que nada tá acontecendo, o mundo tá normal. Me diga uma coisa, você deixou de ganhar menos? Não. Tua audiência caiu? Não. Você trocou de carro? Trocou. Troquei. Então. É. O mundo, se a gente ficar dentro dessa bolha da internet, a gente enlouquece. Eu, no começo, eu comecei a ler até uma vez, de vez em um ano, mas eu sempre fui muito pouco atacado. Teve uma vez que mexeu comigo. Ah. Foi de 2019 pra 2020. Nós fomos passar o Réveillon numa praia, eu, o Matheus, e mais três casais, meu menteado, enfim, uma turminha lá. E eu tava muito feliz. Tava gostoso. E eu... Tava queimadinho, né? Fazia minha academia, não tinha... Enfim. Não tinha Covid. Eu fico deitado assim numa cadeira e dedico um feliz ano novo pra vocês, que haja muita paz, sei o quê. Puta de um elogio, uma mensagem de otimismo. Bonita. É. Modéstia à parte. Bonita. E sincera. Aham. Aí eu fui ver o camarada me esculhambando. Você tá brincando. Esse velho ridículo que encolhe a barriga pra aparecer, que dizer que é forte, sei o quê. O cara me esculhambou. Então teve N elogios. Esse camarada mexeu comigo. Te tirou do sério. Me tirou do sério. Falei, nunca mais eu vou ler rede social. Mas você nem respondeu. Vai responder pro imbecil. Eu não consigo descer tanto, cara. Boa. Não consigo descer tanto. Essa tem que ser, servir pra gente. Tem uma outra que me 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 dá rumo. Que me orienta. Quem te irrita te controla. Então por que você vai responder o cara? Ele tá te controlando? Não vai responder. É melhor dar um bloco e pronto. Ele é tão infeliz que dá até pena dele. Exatamente.